Olá, meu nome é César Nova, eu sou engenheiro de mixagem e masterização e, primeiramente, muito bem-vindos. Esse é o InstaFesta 2022 Rio, a terceira edição desse evento que eu estou tendo o prazer de participar e, pela segunda vez, vou representar a Oixound. Nesse vídeo eu vou mostrar o SUF2 e, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a organização do evento e, principalmente, ao Hannes e o EIT da Oixound. Thank you, guys! E, agora, para não ter muitas delongas histórias, vamos soltar aquele sonzinho bonitão e daí eu vou dar uma mexida e vou explicar esse carinha agora. Vamos lá! Eu quero sentir o mundo universal dessa frequência que nos faz, irmãos, porque não estamos ajenos a da energia que nos une, uma e outra vez. Eu vou ser bem ver a nossa cidade que nos faz nos arvores do céu. E, agora, o mundo, o que é fria, rosa, átomos friais, rosa, átomos friais e irmãos de revolucionais. Siente a onda, siente a onda, escuche a melodia dentro do ruido. Aqui eu já tô com a buzz das percussões agudas abertas Que são, óbvio, os shakerzinhos, triangulozinho e panderola Então eu vou fazer o seguinte, eu vou solar ela E vou mostrar aqui o que que tá acontecendo e falando, vamos lá Vocês podem ver que ele já deu lá uma bela de uma cortada Só que ainda tem umas frequências que tão sobrando E isso que é interessante Ao contrário de um equalizador, se eu puxar aqui uma banda pra cima Um equalizador é óbvio, ele daria mais ganho Aqui na verdade, ele faz com que o surf atenue mais essa região que eu tô pegando Então vamos procurar, essas duas restrições estão atrapalhando, enchendo o saco? Vamos lá Uma eu já achei, agora a outra, como vocês podem ver, isso é uma coisa legal do surf Eu liguei ele no flat start sem processar nada e fui abrindo Vocês podem ver que nessa região, vou soltar aqui, ó Ali, entre 7 e uns 12K Quando ele entra esse jeito, ele já chega dando uma cortada Então vamos chegar e apertar nessa região aqui E agora eu vou mostrar pra vocês o surf desligado e ligado nesse contexto em loop Primeiro desligado Atentem, tá? Para os shakers Vamos lá Vocês viram aqui como o negócio assentou na mix e ficou mais claro E sem perder a essência Isso que é o legal do surf E tem algumas coisas aí que se você entrar mais profundamente, começa a ficar mais legal ainda Eu tenho controle de pan por banda Então, aqui eu tava trabalhando mid-side Vamos fazer o seguinte, vamos colocar left-right Deixar o geral e vem, né? Seria igual pras bandas E pegar essa Detonada, aqui que é a banda 4 Puxar bem mais pra direita Vocês podem ver E aqui, que é o outro shakerzinho Puxar pra esquerda E daí Eu quero mostrar pra vocês até uma coisa pra explicar Mas vocês já devem Eu sei que vocês são uns caras bem espertinhos aí Pra que serve o delta? Quer ver? Eu vou soltar ele solado E daí no contexto Vocês viram? O delta, na verdade É exatamente O que está sendo processado pelo surf Entendeu? Então você tem um controle absurdo Pô, legal, César Achei interessante, mas É só isso Antes de eu chegar nisso daqui Eu quero mostrar uma outra coisa Muito, muito bacana Pra você Você que eu sei que tá aí E que não gosta de ler manual Você terminou de instalar o surf Tá? Abriu na tua DAW E ele já vai mostrar Ó, tá vendo ali? Três tutoriais Explicando como é que Ele funciona Como trabalhar com Drums As queridas Baterias E com os vocais Que eu não vou cantar Porque eu não canto Se você clicar aqui No Getting Started Ele começa E vai te dando As dicas do que fazer Eu vou mostrar rapidinho O primeiro exemplo Só pra vocês sacarem Ele tá mostrando aqui uma guitarra Ele até fala Olha, essa guitarra Tá sendo processada pelo surf Aperte o Bypass Pra ver o que acontece Se você tiver com preguiça Ele até tem um botãozinho Faça isso por mim Vamos lá Essa guitarra aqui Não tá processada E daí pra frente Ele vai mostrando Algumas coisas Explicando por exemplo O Delta Que é o seguinte Eu vou dar um play E mostrar O Delta Mostra o que Que tá sendo feito Pelo plugin Qual parte Que ele tá mexendo Então você consegue Escutar Muito Na tampa Que você precisa fazer aqui E eu não vou ficar mostrando Tutorial inteiro Pelo amor de Deus Vocês peguem E baixem A demo Que vale Muito A pena Pra quem não conhece Uma das coisas Mais clássicas Por assim dizer Do surf É trabalhar com Voz E aqui Todo mundo fala assim Ah, pô legal Ele tira o hash Da voz e tal Mas eu vou mostrar Mais uma coisa Que ele faz E como eu vou fazer Isso rápido Que é tirar o hash E esse vocal aqui Foi gravado Com proximidade Efeito de proximidade Então você já viu Isso é uma das coisas Mais difíceis que tem De você tirar Com plugins Olha só Como é que eu vou fazer Isso e rápido Escutem E pauta Eu vou fazer Vocês viram A rapidez E vocês querem Um A B Rapidinho Olha só Vamos lá Sem o Suf Isso é Sensacional Só digo Isso Não tá usando Você tá perdendo Na moral Na moral Mesmo Você pode estar Pensando assim Pô César Legal Bacana Mas eu acho Estão parecido Com um equalizador Dinâmico Não sei Não é Equalizador dinâmico Eu vou chegar E fazer assim Ah Mas eu vou Sorrir e falar Peraí Eu tenho mais um exemplo Eu gosto de ser questionado E aqui nessa música Do Matias Eu tenho um exemplo Perfeito Pra mostrar Como o Suf Funciona O que que ele faz E como Ele faz um negócio Que não Tem como fazer Com equalizador dinâmico Ou compressor multibanda Vamos aí Soltar o som E eu já vou explicar Eres como eras En esa noite Como en esa noite Que eu te soñei Eres como o Suf Essa música Também é do Matias Se chama Um Suênio E eu soltei ela Pelo seguinte Não sei se vocês perceberam Existe um somzinho Um FX De Rising Que faz Que pra quem é tecladista Já deve estar Careca de saber É um filtro Cutoff Seria um Uma Low Pass Filter Que vai baixando Só que ele tem Um pouquinho de ressonância Aqui Então ele E vai baixando Tenta segurar isso Com equalizador dinâmico Tenta segurar isso Com compressor multibanda Não vai dar muito certo Porque até se você fizer Ali com O equalizador Vai ficar ponto O negócio vai passar Fazer assim Quando passar Entre os pontinhos E o Suf Corrige isso De um jeito Maravilhoso Que eu vou mostrar aqui Tá solado né Vamos mostrar ele Com o Suf Ligado Porém Sem agir Dá pra sacar Que tem harmônico É meio ardidinho Agora eu vou soltar E abrir o Suf E olha o que é legal Através desses dois controles Que é do Sharpness E do Selective Eu posso dizer pro Suf Se ele vai escolher Mais ou menos bandas Pra dar aquela suavizada E o Sharpness Seriam as subdivisões de banda Que tem que tomar um pouco de cuidado Porque senão acaba virando Quase um filtro paint Mas eu vou dar uma mexida aqui E vamos achar Um resultado gostoso Vamos lá Vamos ver a diferença Aqui No contexto Com o Suf E com o Suf Desligado Foi um pouquinho demais né Vamos pegar aqui Deu pra sacar a diferença? Você pode até pensar Ah cara Pô não sei É cara No final Esse tipo de detalhe Faz a diferença De um trabalho excelente Pra um trabalho bom Eu recomendo Demais E agora Eu vou pra Minha Digamos Aplicação Porque até Abri um parênteses Rapidinho aqui O legal do áudio É que a gente pode Usar as mesmas ferramentas De várias maneiras Diferentes E o Suf Permite que você vá Muito longe E O que eu faço Você pode fazer Diferente com o Suf Mas pode ter resultado Bom Ou melhor Então Ó Fique esperto Isso daqui Pensa como Start point Pra usar ele Eu vou mostrar uma coisa agora Que eu acho Do cacete Vamos lá Existe uma situação Que se não aconteceu com você Um dia Ainda vai acontecer Já aconteceu comigo Aconteceu com a minha mãe Com a minha avó Não Brincadeiras à parte Quando você trabalha Com áudio Às vezes você Tá fazendo uma mixagem E o cliente Pô Eu não tô escutando A minha voz também Isso aumenta a voz Daí o produtor fala Tá Mas Tem horas que Daí o instrumental Some e tal E você tem que ficar lá Cavalando Até acertar A brincadeira Às vezes você tá com pressa Pra fazer isso Às vezes a pressa nem é tua É mais até Produtor e tal Nesse caso Eu não tive Esse problema Nessa mix em específico Mas eu vou pegar Eu vou simular isso E mostrar uma coisa Que o Sufi faz Que eu acho Sensacional Escuta aí Esse refrão E presta atenção No balanço Entre os vocais E a parte instrumental Os metais Vamos lá Então tá Como eu tava falando Tem esse problema Que eu fiz de propósito Aumentei um pouquinho O instrumental Como é que a gente faz Pra abrir Esse instrumental Além Às vezes aumentar volume Não é a melhor alternativa E às vezes pode ser Um problema de mascaramento De frequência Então Olha só O que que eu vou fazer agora Eu peguei E coloquei O Sufi Aqui Na minha bus Onde tá a soma Dos instrumentos Tirando baixo E ao invés De usar o detector Do Sufi Na própria bus Eu tô usando O detector Com o vocal Ligado em sidechain Ou seja O Sufi vai funcionar A hora que entrar O vocal E cortar E abrir espaço Vejam Isso daqui Como rapidão Eu abro espaço E Só escutem Vocês podem até pensar Pô mas Será O efeito é sutil Eu vou mudar aqui pro hard Vai ficar ruim Mas é pra mostrar Como ele trabalha Nervoso Liga só Vamos fazer um AB rápido Um bypass E depois ligando Tchau 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 A primeira verdadeira Sacaram como resolveu rápido o negócio, mais rápido E aí eu já aproveito, eu não sei se vocês perceberam Eu fui fazendo aqueles tweakzinhos e tal A gente tem aqui ataque e release Então, uma coisa que eu vejo que muita gente que usa o surf esquece Simplesmente esquece É da importância desses dois parâmetros Porque vocês sabem, pra usar um compressor Se você não souber usar o ataque e o release Você não sabe usar um compressor Ou Vai usar o compressor pra funcionar na sorte Que é complicado, mas acontece também E daí O mais legal é o seguinte Como eu tenho a opção Aqui de mid-side Vou fazer um teste junto com vocês Eu vou pegar aqui Colocar no mid E ir balanceando pra ver se eu acho um ponto que fica ok E ir arregaçando o meio da música pra deixar só o vocal Vamos lá Vocês viram? Isso eu acho uma coisa assim Quando você tá com pressa Porque o que é legal do surf é assim O problema Papão, rápido E daí o resto é só Tweakzinho e A vida fica maravilhosa Ai, eu amo isso daqui De verdade De verdade E você deveria amar também Que vale muito a pena E dando sequência aqui Eu quero falar uma coisa Às vezes você pode pensar também assim Pô Nossa, mas que software chato Isso serve pra Ai, pra consertar problema e tal Aqui Eu vou mostrar uma coisa Coisa de vida real Normal Como acontece Com qualquer um que trabalha Aqui Eu usei o surf Em dois lugares Uma Sim, pra coisa chata Que é corrigir o problema Que daí Fica legal Quando o problema tá corrigido E outra Numa questão Um pouquinho mais Off label Poderia assim dizer Que é uma questão criativa Eu vou mostrar pra vocês aqui Essa música All I Need Do Matias também Se liguem só Eu não sei se você tava ligado Tava desligado Mas o que que acontece Aqui na entrada dessa música A gente tem um Rhodes Batendo um Rhodes de verdade mesmo Bonitinho Não é simulação E uma das times dele Tá dando Um rachizinho Eu vou soltar aqui Em solo Pra vocês sacarem O que eu quero mostrar E tá pegando uma frequência Que eu acho bem complicada Quando você vai trabalhar Aqui Eu tô com o surf Eu vou ligar ele Mas ele tá no bypass Escutem Vocês viram É uma característica do Rhodes Ele tem um harmônicozinho ali E pegando bem Nessa frequência aqui Entre 3 A 5K Que na minha opinião É uma frequência bem Complicada Que você tem que tomar muito cuidado Então Olha só Que teta Pra consertar Isso daqui Desliguem só Vou soltar aqui o Rhodes E vou mexer Vamos lá Vocês viram aqui né Peguei Eu isolei a banda Eu vou até dar um Um trinho aqui Um ajuste de game Pra vocês escutarem bem Que eu não sei se vocês estão com Fones Ou escutando Em caixas Aqui Então vamos lá Se liguem E daí eu vou mostrar O que eu falei A parte passada ali Sobre a questão Da importância do Ataque E do release Pro uso do surf Vocês podem ver Que eu aliviei isso daí Sem comprometer O som original do Rhodes Vamos soltar Fazer um AB Aqui Sem E com E a gente ainda pode ir mais longe E pegar Vamos fechar aqui um pouquinho E ir exatamente Onde está pegando Vou ligar aqui o Delta Agora pegou na tampa Agora fazer aquele ajustezinho E fazer aquele AB marota Vocês viram aqui Que eu mexi no release Aí eu consegui manter Exatamente A característica do som E acabar com esse problema Imagina você ter que pegar E ficar procurando Fazendo sweep E ligar um dinâmico E até acertar Exatamente onde pega Preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso Na verdade eu preciso sim Olha só Ah A magia da edição Já está tudo pronto aqui No lugar que eu quero soltar Ah Eu amo a tecnologia Então Aqui eu estou na parte Do especial dessa música Eu vou soltar aqui E daí eu vou mostrar Onde o surf Pode ser Uma ferramenta criativa Acredite se quiser Liga aí Eu amo a tecnologia 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 Então, aonde que isso foi usado com criatividade? Vejam só Podem me chamar de maluco se quiserem Existe uma... Vamos chamar um vocalize Um adlib que vocês devem ter escutado Que é esse aqui, ó Vocês podem ver, eu peguei e eu arregacei De efeitinhos que eu tanto amo Deixa eu ir nesses carinhas aqui Cadê? Vocês são grandes, é ótimo pra isso Tá aqui Seven Heaven Um ecoboy e um Valhalla O que que acontece? Eu vou solar e vou soltar um por um Aí após esses efeitos Eu coloquei mais um delay e mais um reverb Eu vou soltar aqui Tá uma zona Mas funciona na música E sabe aonde que entra a parte criativa do negócio? Olha só Vocês podem ver Eu usei aqui o surf Nas três tracks Tudo bonitinho Cheirosinho E onde que tá A ideia Principal do negócio? Eles estão em sideshane E daí você fala Ah, então os três estão em sideshane Com o vocal Aí que entra a parte de criatividade E olha só que legal Como é legal pra criar textura O primeiro reverb Eu tô pegando e cortando no meio E mantendo as laterais os sides No delay Eu tô fazendo ao contrário E daí que vem o lance legal Pra criar a textura O que que eu fiz Esse reverb aqui Da Valhalla Delay barra reverb Que é bem longo Aqui Eu tô usando como sidechain O delay Então O que que acontece Nós temos o primeiro reverb O delay E esse delay Faz um pump Desse reverb Então Ele fica assim Então Aquela coisa Aquele ear candy Quer ver, ó Se liguem só Presta atenção O troço fica lindo E o ponto que agora eu quero chegar Vamos desligar Sufis E ver o que que acontece Bom, é isso aí Muito obrigado a todos Espero de coração Que vocês tenham curtido Eu amo áudio Amo brincar E eu acredito que Esse evento Como o Insta É muito legal Para o crescimento De todos Todos A gente troca conhecimento Vocês além De Conhecerem o produto Com certeza Alguma coisa Vocês aprendem E é isso Mais uma vez Eu gostaria de agradecer Ao Insta E a OXound E é isso aí Daqui a pouco Tem mais um vídeo Só que dessa vez Eu vou falar do Spiff Da OXound Para quem não viu O começo do vídeo Meu nome é Cesar Nova E Um beijo Muito obrigado, gente Valeu Tchau Tchau